A Tcheca! Ela tá sempre no forró com ela, vai saber! Ô, Tcheca! Tchequinha! Calma! Vem cá! Ô, opa! Ô, Tchequinha querida, vem cá! Cadê Terezinha? Terezosaura? Sim! Terezovski? Ya-ya! Tereze! Ya-ya-ya! Ixabakaula! Tá na cabala, vamos lá procurar ela! Vamos lá, vem! Essa Tcheca é maravilhosa, né? Vocês viram o que ela falou? Nada! Falou que ela tá com a Terezinha, tá no forró! Você entendeu isso? Entendi! Ela falou isxabakaula, quer dizer, isso é bacalhau! Isso aí você que entendeu na tua cabeça, na tua cabeça que tá! Porque ela falou tcheco, você sabe falar tcheco? E desde quando você acha que isso é tcheco? Tá no roteiro! Calma aí, não vamos discutir por causa disso não! Eu tive uma ideia iluminante aqui! Ai, tive uma ideia! Calma, gente! Pera aí, pera aí! Calma! Aplausos! Aplausos! Aplausos!